Olá amigos e amigas da Associação Regina Fiden, meu nome é Odaíro Gutiérrez e esse é o programa Padre Pio. Hoje vamos fazer uma sessão aqui de colocar conversa em dia, falando com os nossos amigos, aqueles que fazem comentários no nosso site. Como sempre, não posso falar com todos, porque do contrário, eu teria que fazer vídeos o dia inteiro só falando desses comentários. Na verdade, nós queremos falar mais do Padre Pio, que é o desejo de todos. Mas quando nós também falamos sobre o Padre Pio, de alguma forma, nós estamos fazendo a postulada do Padre Pio, até porque nós temos testemunhos impressionantes de pessoas que escrevem e contam coisas maravilhosas a respeito do Padre Pio e que, quando nós compartilhamos aqui entre nós, evidentemente isso ajuda a todos. na verdade, faz bem para todos nós sabermos essas coisas. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir o famoso inscreva-se ou no Facebook, cadastre-se no YouTube. Inscreva-se, acione o sininho, no Facebook é seguir, curtir, cadastrar-se, e o seu nome será incluído imediatamente nas missas que nós rezamos todas as semanas, todas as quintas-feiras nós mandamos celebrar a missa de súplicas ao Padre Pio para todos aqueles que são membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Essas são as pessoas que se inscreveram no grupo, fazem parte do grupo, e entram em todas as missas, em todas as missas, na missa de ontem, de Corpus Christi, por exemplo, já estiveram lá, todos aqueles também que telefonaram para ter seus nomes inscritos nessas missas especiais, mesmo sem ser Filhos Protegidos do Padre Pio, nós incluímos, etc., mas aí precisa telefonar para a nossa central de atendimento para incluir suas intenções. Bom, mas em todo caso, não deixe de dar, de fazer a sua inscrição, porque nós melhoramos o ranking do Google, e melhorar o ranking do Google significa colocar o Padre Pio numa exposição melhor, onde as pessoas vejam o vídeo e possam saber mais do Padre Pio e nos ajudar nesse apostolado de espalhar o Padre Pio, espalhar o Padre Pio, espalhar o Padre Pio. Bom, hoje eu vou ler, então, estou aqui com uma série de... Olha, pode ser que eu grave rapidamente um outro, porque é tanta coisa que tem aqui que não é brincadeira, não é brincadeira. Mas eu queria começar primeiro com uma delicadeza, mais uma delicadeza fantástica que eu recebi no dia 25 de maio, eu já estou atrasado, eu estou atrasado. Sabe por que eu estou atrasado? Deixa eu explicar para essa pessoa. No dia 25 de maio, uma senhora chegou muito discretamente para mim, disse assim, olha a sua Daísa, eu queria lhe dar o seu olho depois com calma. Ela me disse para ver que tem alguma coisa aqui dentro, eu não vi direitinho. Ah, não, está certo. Então, ela me deu esse envelope, né? Falei, eu vejo agora se eu tiver tempo, porque ela viu que estava atendendo muita gente, uma fila de gente, querendo cumprimentar, etc, etc. E ela foi de uma delicadeza tremenda. Daí eu abri o envelopinho, ela vai saber quem foi, e tinha um cartão muito bonito, e dentro também ela me colocou uma medalhinha do Espírito Santo, um envelope, e ela me escreveu com uma letra muito bonita, e ela me escreveu essas lindas palavras. Dona Márcia Gomes, de Mogi das Cruzes. Dona Márcia, por que eu não respondi para a senhora antes? Sabe por que eu não respondi para a senhora antes? Porque eu cheguei com esse cartão, com a medalhinha, eu cheguei, fiquei tão encantado, eu guardei aqui no bolso, só deve lembrar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tirei o cartão e coloquei ele assim na cabeceira da minha cama, lá no Criado Mundo, né? E fiquei com o envelopinho lá, e todo dia eu pensava assim, puxa vida, na hora de gravar eu preciso lembrar de levar o envelopinho. E acabava que eu começava uma gravação, e o envelopinho estava do outro lado da casa. Olha, é uma dessas confusões, mas nem de longe isso representa menos gratidão, nem de longe eu fiquei menos tocado pela sua gentileza, pelo modo como a senhora fez, o modo discreto que a senhora chegou ali na hora, me entregou, etc. Não vou esquecer isso nunca. Foi uma graça enorme. Bom, eu vou começar então a ler. Aliás, já vou avisando, hein? Reservem em suas agendas. Dia 23 de setembro é o dia do Santo Padre Pio, da festa do Santo Padre Pio. Caiu uma segunda-feira. Aí, conversando com o parco da Catedral de Santo Amaro, porque foi lá que nós fizemos a primeira, e ela é maior também, né? Conversando com ele, eu ponderei que na segunda-feira era um dia ruim para chegar lá, né? Então, ficamos em rezar a missa solene no dia 22, até agora o horário é 17 horas. Bom, mas aí a dona Elisângela, priora da hora terceira do Carmo, me liga e diz assim, E por que nós não fazemos também na segunda, dia 23, mais uma missa, dessa vez aqui na Igreja do Carmo? Então, nós vamos ter, seja já esse ano, o Padre Pio com duas missas. Então, aqueles que não podem aparecer na segunda-feira, dia 23, na Igreja do Carmo, naquela onde foi a última missa, eles poderão ir no domingo, que vai ser uma missa solene, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Porque vão ser duas missas solenes de ação de graças pela festa de Santo Padre Pio. E onde nós vamos poder pedir mil ajudas dele, etc. Isso vai coincidir mais ou menos com uma volta minha lá de São Giovanni Rotondo, que eu estou planejando, já estou combinando, porque eu quero ter um contato com o Frade, que vai ser o responsável por atender todas as visitas, todas as pessoas que foram da Igreja Fide, que chegaram lá e falam, eu sou da Igreja Fide, etc, etc. Vão ter um atendimento especial. Rezem para dar certo, tá bom? Nós estamos fazendo tudo isso aí ao mesmo tempo. É um monte de ações de apostolado. Além das viagens, da primeira peregrinação que será feita logo depois da Páscoa, anotem aí já na sua agenda. Em breve eu vou dar todos os dados. Em breve, eu acho que eu vou demorar uma semana ainda para dar os dados. Mas é porque eu quero ter tudo certinho, como vai ser a viagem, etc. Para vocês terem isso bem presente. Vou, inclusive, mandar publicar no nosso site e mostro que vocês vão ter por escrito tudo que vai ser necessário e que procedimentos vocês devem ter, com que contatos vocês devem fazer, etc. para poderem participar dessa peregrinação. Vamos lá, então. Vamos entrar aqui no comentário da Dona Maria do Carmo. O senhor já faz tempo, viu, Dona Maria? Dona Maria, eu sei. A senhora me perdoa. Mas é que, né? A senhora está falando da missa do dia 25. Eu estou falando isso aqui um mês depois, praticamente. Senhor Adair, tudo bem? Como não é possível minha presença na Santa Missa, do dia 25, sugiro que o senhor faça um programa e nos dê a bênção com a relíquia do Santo Padre Pio, nós filhos protegidos. Obrigado, Dona Maria do Carmo de Minas Gerais. Eu não posso dar a bênção, Dona Maria do Carmo. Eu não sou sacerdote. Não posso. Mas eu mandei o meu pessoal que trabalha com a parte de edição de vídeo tentar retirar da missa só aquela bênção que o Padre deu para a gente publicar aqui, né? É que eu não quero entulhar o vídeo com muita coisa, né? Senão fica impossível de assistir. Mas eu vou tirar esse trechinho e publico um desses dias. Aí, quem quiser, baixa, guarda, para ter a bênção da relíquia, né? Sr. Borges, vou dar um testemunho. Hoje, 24 de maio de 2019, eu inscrevi para ser filho protegido do Padre Pio. Pois, há vários dias estava com dúvidas se inscrevi ou não. Foi aí que eu passei a escutar uma voz e senti uma presença muito forte do Padre Pio. E isso não me deixava em paz todos os dias. Era a mesma coisa, insistindo comigo, até que agora eu já estou inscrita. É uma senhora, portanto, mas aqui está assinado com o Borges. Obrigado, meu anjo da guarda. Obrigado, Padre Pio. É assim mesmo. Nós temos vários testemunhos de pessoas que ficam na dúvida, não sabem por quê, porque afinal de contas, a colaboração para fazer parte do grupo de filhos protegidos do Padre Pio é ridícula, é pequenininha, né? Você pode um real por dia, dá 30 reais por mês. Você ajuda a expandir, eu já expliquei isso em outros vídeos. Nós estamos querendo agora colocar, intronizar fotos do Padre Pio nas casas, né? Queremos começar com 100 mil fotos do Padre Pio nas casas. Eu tenho a minha intronizada aqui no meu escritório, mas eu quero colocar aquela que nós distribuímos na campanha em milhares de casas, 100 mil. Mas para isso nós vamos precisar de recursos, né? E aí a pessoa fica na dúvida, entra, não entra, entra, não entra. Se ela fica na dúvida, todos os dias que ela fica em dúvida, ela está deixando de fazer o apostolado pelo Padre Pio. Depois ela decide, ótimo, melhor decidir do que não decidir. Decide positivamente. Então ela começa efetivamente a participar desse apostolado. E quando a gente manda confeccionar uma estampa, coloca na casa de alguém, é você que ajudou, você que está fazendo esse apostolado. E o Padre Pio sabe disso, sabe disso. Que bom, senhora Borges, que ouviu a voz do Padre Pio, que bom. E do santo anjo da guarda dela dizendo isso. E eu peço todo dia isso aos santos anjos, daqueles que assistem esse vídeo, para que conduza a mão da pessoa lá, para ela clicar nos lugares certos. No caso concreto, aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link para você ser um filho protegido do Padre Pio. Outro caso do seu Fábio Ardito. Por que razão? Por que o senhor não coloca o Padre Pio rezando Ave Maria? Tem um vídeo dele rezando o Rosário. É italiano, mas acho que serve. Olha, é uma boa ideia. Eu mandei tentar fazer a montagem, se ficar bonito, a gente coloca. Eu agradeço a sua sugestão. São todas elas sempre bem-vindas. Eu não me lembro, agora, se está em italiano, eu creio que está em latim. Eu não sei por quê, porque no dia que eu ouvi, como eu rezo o meu terço em latim, que eu acostumei há muitos anos, etc. No dia que eu rezei, ouvindo aquela gravação, eu não me lembro de ter estranhado nada. Então, eu acho que foi em latim que está o terço. Mas, em todo caso, a ideia não está ruim, não. Então, aí nós pomos a Ave Maria, né? E aí, depois, até nós colocamos nos comentários o texto da Ave Maria em latim para aqueles que quiserem aprender. Dona Maria do Carmo Silva. Senhor Dair, bom dia. Por favor, grava um vídeo com a benção da relíquia do Padre Pio para que nós possamos participar da missa do aniversário. É outro pedido na mesma linha. Vamos ver se a gente consegue. Aí eu coloco isso aqui. De repente, se o meu pessoal for rápido, eles conseguem colocar essa benção no final desse vídeo ainda, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Às vezes eles são rápidos, às vezes eles têm excesso de trabalho. Todo mundo que me ajuda nessas coisas são colaboradores. Eu mesmo faço isso nos horários mais loucos, né? Hoje eu estou fazendo um belo fim de tarde. Está entrando um pouco de luz ainda aqui pela janela, etc, etc. Mas vocês já viram várias vezes eu gravar de madrugada. Não é brincadeira, não. Porque além das atividades profissionais, vida de família, etc., nós temos que dedicar esse espaço e esse tempo da nossa vida para o Padre Pio. Dona Caroline Fernandes, boa tarde, Sr. Odair. Indique nos livros para podermos estudar mais sobre a vida do Padre Pio. Dona Caroline, se eu lhe mostrar o que eu tenho de vídeo aqui, de livros aqui, é complicado. O problema é como é que eu fiz para formar a minha coleção. Eu vou dar essa dica para a senhora. A senhora entra na estante virtual. Atenção, ó, estante virtual, não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda de vocês. Estou fazendo propaganda de vocês. Entrem lá em estantevirtual.com.br. É uma espécie de sebo virtual, embora muitas vezes a gente olhando ali na qualificação, vocês vão ver que o livro é novo, mas foi colocado lá para alguma editora. E lá e coloca Padre Pio. E aí a senhora vai ver uma quantidade de livros do Padre Pio. Eu recomendo que comece comprando os que têm mais baixas, porque são os que vão dar mais completamente a vida do Padre Pio. E depois tem outros pequenininhos, corações, novena, etc. Mas eles são mais, eles parecem bons, tem uma capa bonita, é baratinho. Não, não, compra livro que tem um certo número de páginas importante. Eu não achei nenhum nessas minhas pesquisas, porque eu tinha dito, isso aqui não presta, está horrível, está errado. Não achei, graças a Deus. Se achar, eu falo também, denuncio aqui para ninguém comprar. Bom, então a recomendação que eu dou para a senhora, dona Carolina, é isso. Dona Sula, gostaria que o senhor Odair qualquer dia falasse sobre como fazer parte do grupo dos Filhos Espirituais do Padre Pio mediante o preenchimento da ficha que enviamos ao convento do Padre Pio na Itália. Olha, dona Sula, eu só fiquei sabendo disso recentemente, faz umas duas semanas, que existe essa possibilidade de mandar para o convento da Itália. Eu vou averiguar na minha próxima ida, em setembro, como é que funciona. Agora, por quê? Porque eu sempre entendi que os Filhos Espirituais do Padre Pio era uma coisa muito, muito reservada do Padre Pio e que ele chamava a pessoa para ser Filho Espiritual. Tanto que nós, a principal súplica da missa do grupo Filhos Protegidos, o Padre Pio não é Filhos Espirituais, Filhos Protegidos, o Padre Pio, a principal súplica é que ele nos faça Filhos Espirituais, que do céu ele nos faça Filhos Espirituais. Eu não quero dar para ninguém um diplominha de Filho Espiritual, quem sou eu para dar? Mas talvez o convento de São Giovanni Rotondo tenha algum sistema assim que eles façam e que as pessoas possam se inscrever como Filhos Espirituais, de maneira que eu não sei dizer para a senhora, se alguém tiver informações a esse respeito, coloque aqui nos comentários para que a gente fique sabendo também. Mas deve ser alguma coisa mais simbólica do que propriamente efetiva, porque o Padre Pio, como é que o Padre Pio vai dizer? Você é Filho Espiritual, não é Filho Espiritual? Isso ele falava quando era vivo. Agora nós devemos pedir a ele para sermos mesmo, não é? Não tem dúvida. Dona Régia Suelena. Boa noite, eu sou escrava de Maria desde 8 de 12 de 2018. Olha, a senhora fez então, foi no ano passado. Eu sou desde 31 de maio de 1968. Meu Deus do céu. No ano passado eu fiz 50 anos, esse ano eu fiz 51 anos. O problema é que eu acho que eu comentei no vídeo que eu estava fazendo 50 anos, eu errei nas contas, mas eu fiz isso no ano passado. Bom, é uma graça monumental. Uma graça que também não será cobrada, não é, dona Régia? A gente tem que ser filhos e escravos de Nossa Senhora de verdade. Uma dica. O Instituto Reset, com H, de Fortaleza, no Ceará, tem um curso completo da devoção à Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort. Pelo site deles, digite no Google, consagração à Nossa Senhora pelo método Grignon de Montfort, do Instituto Reset, que aparece. Padre Paulo Ricardo também tem um vídeo de três horas explicando o significado da verdadeira devoção e tem um curso completo também. Espero ter ajudado com essas dicas. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Que bom que a senhora deu essas dicas, porque muita gente tem pedido. Como é que eu faço? Tem pedido, inclusive, para eu fazer vídeos de preparação para consagração, mas eu, infelizmente, não disponho de tempo e eu quero focar o nosso canal aqui no Padre Pio. O Padre Pio, embora ele fosse um grande, imenso devoto de Nossa Senhora, e vai ficar muito feliz com aqueles que se consagrarem à Nossa Senhora. Bom, Dona Carla Zago, eu já li testemunhos da senhora aqui. Senhor Andair, bom dia. Eu fiz um relato alguns dias atrás sobre um amigo, mas que consideramos como irmão. Ele perdeu o irmão, 33 anos de idade, por um infarto fulminante. Esse irmão teve quatro filhos e, quando ele faleceu, sua esposa foi embora deixando as crianças. Meu Deus, então, ele ficou o irmão... Os filhos não eram dele, mas ele cuidou, junto com a mãe dele, né, dessas crianças. Esse tio ainda o considero jovem, tem 37 anos. O nome dele, eu não vou dar o nome, porque, de repente, a pessoa não quer, né? Só que ele descobriu que ele era hipertenso e correu risco de um AVC. Eu vou resumir um pouco, porque a história é bastante longa. E fazia automografia, não resolvia nada, etc, etc. E ela, Dona Carla, num dia que a situação ficou muito grave, né, ela disse para o Padre Pio e para a Nossa Senhora, olha como é bonita, ela disse, o irmão de fulano faleceu aos 33 anos e a cunhada dele foi embora deixando as crianças para ele e para sua mãe criá-los. É ele quem faz a maior parte das despesas da casa. Quer dizer, ele assumiu mesmo as crianças, é impressionante. Mas, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria e o Glorioso Padre Pio ouviram nossas orações. Ela pediu, meu Deus, o que vai ser dessas crianças se não tiver o pai, o tio, né, que está cuidando dela? Ela disse que ele saiu do hospital, já está em casa sem sequelas nenhuma, quando os médicos achavam que podia ter sequela. E ela disse, obrigado, Senhor Odair, por esse canal tão abençoado. Que as bênçãos e graças do Glorioso Padre Pio sejam derramadas todos os dias sobre cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, Dona Carla, muitíssimo obrigado pelos seus votos, desejos. E o nosso objetivo é esse mesmo, não é conseguirmos graças só para nós, mas para todos os membros do canal, todos os filhos protegidos do Padre Pio, todos os que têm devotos ao Padre Pio. Nós precisamos espalhar o Padre Pio, pessoal. Não me deixem sozinho nessa luta, eu vos peço. A Dona Maria Helena Miranda. Eu gosto muito desse canal, mas sugiro que quando comece as histórias do Santo Padre Pio, não interrompa com outros assuntos até pertinentes. Só uma sugestão. Muito obrigado, Dona Maria Helena. Mas é o seguinte, é complicado fazer o que a senhora me pede. Eu nunca fui um conferencista, nunca fui professor, e eu sempre fiz muita reunião de trabalho. Eu gosto muito de tocar coisa um pouco na conversa. Eu quis criar esse canal, na hora que eu criei o programa Padre Pio, eu quis fazê-lo numa forma de conversa. Mas é uma conversa que só falo eu, né, desse lado. Eu gostaria que tivesse outras pessoas juntos falando, mas nos comentários é possível fazer isso, né? E se a senhora tivesse uma conversa comigo pessoalmente, eu só iria dizer pra mim, olha, não corta o assunto, continua tratando. Mas outros poderiam dizer, não, mas isso é muito chato, eu quero que a senhora... Eu gosto do comentário, eu gosto desse estilo de conversa. Então é muito difícil agradar a todos. A gente tenta, né? Mas eu levo em consideração, dona Maria Leira, o seu comentário, porque eu vejo que é um comentário de bom espírito. Não é aqueles comentários ácidos, você fala demais, você... Não, é um comentário realmente de quem quer ajudar, e eu lhe agradeço demais. Dona, vou tentar, vou tentar, mas eu acho que eu não consigo perder esse estilo. A senhora viu, eu já tinha terminado de falar da sua coisa, e além de já outro depoimento da dona Ana Lorena, e ainda virei e falei pra senhora de novo, eu vou tentar. É assim que funciona. Dona Lorena, dona Ana Lorena, bom dia, eu alcancei uma graça com a ajuda e o carinho do Padre Pio, sobre problemas de saúde, que graças a Deus, com o auxílio do Padre Pio, da Virgem dos Anjos, não foi nada grave. Gratidão ao canal, ao senhor Odair, por levar a tantas pessoas a história de vida de amor a Deus e ao próximo desse santo maravilhoso. Muito obrigado, mas quem fica mais feliz por poder fazer isso sou eu. Pode estar certo. E quanto mais o nosso canal cresce, 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 eu falo, meu Deus, como está sendo possível fazer bem para muitas almas. E quando eu recebo um depoimento desse, então, nossa, isso aqui é o meu pagamento. De verdade. Carlos Gustavo. O senhor Carlos Gustavo diz excelente vídeo. Aliás, eu conheci o senhor Carlos Gustavo, ele estava lá no final da missa, veio me cumprimentar, etc. Excelente vídeo, muito apropriado aos tristes tempos de apostasia que testemunhamos à igreja. Foi quando a gente comentou alguma coisa sobre a crise da igreja. Tempos esses alertados por Nossa Senhora Ilá Salete e também Fátima. Essa renovação... Não, ele diz. Mesmo assim, ver nesse dia 25 do 5... Ah, está aí, ele estava na igreja. Uma igreja lotada de pessoas, muitas jovens, para assistir a uma mista tridentina em honra do Padre Pio, acende uma forte chama de esperança. Estamos muito longe ainda do ideal, mas sem dúvidas, Deus restaurará a sua igreja. Isso é certo, isso é certo. A igreja nunca vai morrer. Isso é certo também. A igreja católica é indefectível. E também reparará a honra daqueles que foram fiéis na defesa do verdadeiro catolicismo. Senhor Dair, aproveitando essa data especial, quero registrar que foi um prazer conhecê-lo pessoalmente hoje na missa. Ah, escreveu o próprio dia 25. Olha só, hein, senhor... Carlos, como eu estou atrasado nas minhas respostas. Imagina o pessoal que está me escrevendo hoje. Ah, eu vou precisar pôr em ordem isso aqui. Não tem jeito. Eu quero dedicar um dia da semana para colocar em ordem esses comentários. Mas eu nunca consigo, porque sempre me aparece uma matéria interessante do Padre Pio, e eu fico tentado a tratar logo daquela matéria. Mas a gente precisa achar o equilíbrio disso, né? Como é que está? Aniversário do Padre Pio? Que Deus o ilumine e santifique e te proteja sempre. Um grande abraço. A palavra mais importante aqui que o senhor deseja para mim, que Deus me santifique. que é o que interessa. É o que interessa. Às vezes me falam assim, ah, reza por uma pessoa. Ah, fulano está fazendo aniversário. Reza por ele. Eu poderia começar assim, né? Pela saúde, pelo desemprego, pela falta disso, por aquilo, para que seja bom nos estudos. Eu não costumo fazer isso, não. Eu costumo dizer, para que fulano se santifique. Porque tem coisa mais importante nessa vida do que se santificar? Não tem. Não tem. Então, a gente deve dizer isso para todo mundo. Dona Maria das Graças. Bom dia, Sra. Daíra e a todos do canal. Verdade. Essa oração... Ah, foi o dia que eu comentei o texto da... Ela viu o vídeo que eu comentei sobre o texto da misericórdia do demônio. Eu odeio esse... Essa oração do texto da misericórdia é poderosa. O meu filho estava desempregado e precisando trabalhar. Ele paga aluguel e tem um filho do coração. Pequeno ainda. Comecei todos os dias a rezar o texto da misericórdia por ele. Quando o mês de abril estava nas últimas semanas, ele recebeu o telefone de uma firma de imóveis para uma entrevista e graças a Deus e ao texto da misericórdia ele saiu da entrevista empregado. Dona Maria das Graças é assim mesmo. O texto da misericórdia da divina misericórdia é assim mesmo. Nosso Senhor diz eu atenderei todos... Eu precisaria ter aqui as palavras do Nosso Senhor. Mas no fundo ele diz que ele não deixa de atender nada que se lhe peça pelo texto da divina misericórdia. Eu confesso... Eu peço tudo. Eu já disse isso aqui. Eu peço tudo. Eu peço tudo. Eu estou indo para uma reunião de trabalho. Às vezes eu estou sem vontade nenhuma de fazer aquela reunião. Eu nem sei bem o que eu vou falar naquela reunião. Mas eu no caminho rezo o texto da divina misericórdia para que Nosso Senhor me dê as palavras certas para falar durante a palavra, durante a reunião, etc. E nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. É impressionante. E às vezes a gente está com uma dificuldade também pequena, simples, mas que não tem outro jeito ou tem que ter uma intervenção do céu. Então, o texto da divina misericórdia não falha. Dona Terezinha Lira, sou uma filha protegida do Padre Pio, moro em Recife, obrigado. Então, a senhora está conosco como apostolado. A senhora está fazendo apostolado todo dia, Dona Terezinha. O meu testemunho é que no ano 2018, na quaresma da Semana Santa, tive uma dor alucinante na coluna. Não pude andar e depois de tomar várias injeções, nada resolvia. Eu fiz uma ressonância onde apareceu uma lesão gigante, suspeita de um tumor. Porém, veio no meu coração que eu deveria obter o quadro da divina misericórdia, ela também teve uma graça da divina misericórdia, e passar a rezar o terço diariamente. Chegou o domingo da misericórdia e eu fui deitada no banco do carro e com muita dificuldade fui como um gago. Meu esposo levou ao altar o quadro para ser abençoado. E desse domingo em diante, comecei a melhorar a cada dia, e passado 90 dias repeti a ressonância a pedido do médico cirurgião e para a glória e honra de Jesus misericordioso, a lesão tinha sumido completamente, sem nenhuma sequela, sem deixar nenhuma sequela. E lesões nessa região, em geral, deixam sequelas. Jesus, eu confio em vós. Maravilhoso testemunho, maravilhoso. Dona Cláudia Delgado, hoje recebi uma visita. Essa aqui é engraçada. Uma daquelas visitinhas que a gente quer bem longe, só bom dia, boa tarde, vai saindo. Pois bem, quando ela me chamou no portão, eu clamei a Nossa Senhora. Pelo jeito é uma visita que não faz bem espiritual para ela. Eu não sei se devia ter lido o nome da senhora, de repente a visita, já leu o nome. Agora já foi, não tem como voltar esse vídeo aqui não, porque o nosso vídeo aqui não tem edição. Então, mas enfim, me pediu a Nossa Senhora, o Padre Pio, é o meu anjo da guarda, que se tivesse prontidão para me defender. Bom, abri o portão, boa tarde, tudo bem? Ela mais ou menos, eu disse, você não está bem? Ela respondeu, não, é que a fulana de tal, minha vizinha, varreu o lixo dela para baixo da minha porta. então eu disse que ia para a porta, então a gente vê que só essas brigas, são bagatelas, mas que infesta a pessoa e tal. Então ela, dona Cláudia, convidou essa vizinha para tomar um café na casa dela e olha só, ela quis aproveitar, muito bonito isso, porque ela viu que era uma vizinha que ela estava passando necessidade e resolveu cumprir o primeiro mandamento, né? E colocou água para esquentar o café e enquanto a água estava, ela pegou o celular, né? E colocou na missa do Padre Pio, que saiu aqui no nosso canal, bom, de repente, ela ficou com pressa e foi embora, estranho isso, né? E ela disse que quando a pessoa foi embora e foi de um jeito tão, tão assim, meio indisposta, talvez desaforada, que ela então resolveu colocar duas xícaras de café na mesa e tomar junto com o Padre Pio. Ela tomou um cafezinho. Ela se livrou da visita, mas enfim. Dona Fabiane Oliveira, bom dia, eu vou começar, não dá sobrenome aqui, viu? Cada um sabe quem é, porque de repente sai coisa assim. Bom, dona Fabiane, bom dia, senhora Daíra, já recebi uma graça rezando o Teus da Misericórdia, minha irmã estava desempregada e não consegui emprego. Rezei o Terço nessa intenção e alguns dias depois ela foi chamada para trabalhar. Hoje, ela está feliz, é feliz da vida, no seu emprego, ganhando até mais do que ela imaginava. E eu feliz por ela. Dona Cláudia Ribeiro, Deus adivinha, mas é tremendo, maravilhoso. Dona Cláudia Ribeiro, se possível, na próxima missa do Padre Pio fosse transmitida ao vivo, moro em Portugal, ô Portugal, dona Cláudia, é que tem problemas técnicos nada fáceis. E eu vou contar aqui um segredo para a senhora, nós fomos contratar várias empresas que fazem esse tipo de coisa, eram preços que estavam fora da nossa capacidade de pagamento. Infelizmente, nós não estamos ainda com recursos, por isso que eu estou sempre convidando o pessoal para ser filho protegido do Padre Pio, para doar para nossos trabalhos, nosso apostolado, porque é só assim que a gente vai poder fazer coisas dessa qualidade. Por enquanto, o pessoal tem que me aguentar aqui, falando assim, tal, informalmente, com a câmera de um celular em cima de um tripézinho, é assim que eu faço. não tem técnica nenhuma aqui. É só a vontade de fazer o apostolado que pesa, graças a Deus. Dona Elisabeth, fala sobre o Padre Pio e o coração de Jesus. Dona Elisabeth, eu já falei no dia 14, é só eu procurei o vídeo do dia 14, que transmite uma conferência, uma conferência, uma palestra que eu fiz no Terço dos Homens aqui de São Paulo e sobre o Sagrado Coração de Jesus, mas procurando analisar sobre a ótica do Padre Pio. A senhora procura lá esse vídeo, eu acho que a senhora vai gostar. É um pouquinho louco porque é uma palestrinha curta, uma mini palestra, mas assista que eu acho que a senhora vai gostar. Depois a senhora me escreve dizendo Dona Mayra, agora não vou falar o sobrenome, não sei o que ela vai falar aqui. Não, ela vai falar coisa boa, Dona Mayra Borges. Obrigado, a senhora Daílson, os de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Nossa família ficou muito feliz em te conhecer, eu lembro perfeitamente, uma linda família, aliás. Eu, meu marido e meus filhos acompanhamos os seus vídeos sempre. Que bom, então um alô para eles aí e que eles continuem fazendo esse sacrifício de assistir meus vídeos, eu estou brincando, evidentemente, mas tendo esse esforço de cada vez saber mais do Padre Pio, rezar para o Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. Esse canal foi luz para todos nós, também sou filha protegida, então a senhora está fazendo a postulada conosco, todo dia. Ainda que seja a senhora é filha protegida dando 30 reais por mês, então a senhora está dando um real por dia, pelo menos a senhora dá para o Padre Pio, todo dia. Eu falei 30 reais por dia? não, 30 por mês, o que vale a um equivale a um por dia. Parece pouco, não, mas a senhora nunca dorme sem estar fazendo alguma coisa pelo Padre Pio. É certo, isso é certo, e o Padre Pio vê isso no céu e o Padre Pio sabe agradecer. Então pessoal, link aqui debaixo, vamos ser filhos protegidos do Padre Pio, caramba, vamos ajudar nesse apostolado, eu vou ficar muito mais animado em trabalhar, sabendo que temos gente que se entusiasma a ponto de ajudar, etc, que nos dá os meios de nós fazermos coisas cada vez mais bonitas, e fazer mais um apostolado do Padre Pio. Esse canal foi luz para nós, ali, e desde então nossas vidas, ah bom, ela entrou para ser do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, e desde então nossas vidas foram abençoadas por muitas graças pela intercessão do nosso Santo Padre Pio. É isso mesmo, o Padre Pio não é ingrato, o Padre Pio não falha, o Padre Pio agradece, e eu tenho certeza que não tem ninguém que esteja no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio que falou, depois que eu entrei no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, minha vida é uma desgraça. Você pode, de repente, até interpretar que é uma desgraça, mas sim, será que o Padre Pio não está te ajudando a melhorar a vida espiritual, fazer sacrifício? Pensa nisso. Ela continua, a Dona Mayra, a missa foi maravilhosa, me senti no céu, olha que interessante que ela vai falar aqui, ficamos o tempo todo de pé e não sentimos o tempo passar, era nítida a presença do Padre Pio entre nós, eu senti a mesma coisa, o príncipe Dom Bertrand de Ordenas de Bragança que estava assistindo do presbitério me comentou a mesma coisa, que ele ficou impressionado porque os que estavam lá em cima viam aquela multidão entrando na igreja, na hora da comunhão vinha, quando ele terminava parecia aquelas ondas do mar, vinha uma onda, vinha outra onda, vinha outra onda, foi uma coisa impressionante, eu falei até aqui para vocês, foram 1.500 comunhões, porque o sacristão controlou quantas partículas ele colocou e parece que teve gente que saiu sem conseguir comungar porque acabaram as partículas, no final o Padre já estava dividindo partículas, chega uma hora que ele não pode dividir muito, então foi uma coisa assim, impressionante, impressionante, para sempre serei grata e rezo a Deus por esse trabalho que vocês a Regina Fide realizam em favor da salvação de muitos, muito obrigado, reze por nós Dona Mayra, reze muito por nós e a sua família também, e esperamos a senhora na próxima missa, a do dia 22 que vai ser na Catedral de Santo Amaro ou a do dia 23, só que a do dia 23 acho que vai ser às três da tarde, que é uma segunda-feira, na igreja da Venerável Hora Terceira do Carmo na Região Pestana 230, só que aqui que eu ia dizer, ah, dessa vez eu vou dizer para o sacristão colocar muito mais hóstias para serem consagrados, porque realmente foi dessa vez, acho que vou falar para ele dessa vez colocar três mil para garantir, bom, Deus queira, Deus queira, Dona Nilceia Mara, amém, obrigada, aproveito para testemunhar que recebi hoje uma mensagem com o conselho do Padre Pio que era exatamente a resposta que eu estava esperando, amo Padre Pio, é um outro link que nós temos aqui abaixo que chama Conselhos do Padre Pio, você é direcionado para um site, Conselhos do Padre Pio, é isso que a Dona Nilceia está dizendo, você coloca lá o seu e-mail porque o conselho só vai para o seu e-mail e você reza uma ave maria antes de pedir o conselho, por quê? Porque é um banco de dados que tem conselhos de vários santos, conselhos da Sagrada Escritura, etc, etc, é como se você estivesse abrindo a Sagrada Escritura depois de rezar, você rezasse para o Padre Pio, me indique aqui um conselho, abrisse a Sagrada Escritura e caia em uma parte que você entende que é para você, que é o conselho que você está precisando. O que nós fizemos? Nós resolvemos colocar isso dentro de um banco de dados do computador e esse banco de dados, depois que a pessoa reza e clica pedindo um conselho, outro dia eu ia me perguntar todo mundo recebe mesmo o conselho todo dia? Não, não. Para cada um vai um conselho e quem escolhe é o Padre Pio, porque a oração que se faz é pedindo ao Padre Pio que indique um conselho para a pessoa. Olha que maravilha, se você não fez isso ainda, faça logo, vai lá, clica, não custa nada e você vai receber o conselho do Padre Pio e você pensa bem porque aquele conselho tem tudo a ver com você. É o que todo mundo me diz, é o que todo mundo com quem eu converso me diz. É impressionante, não é? Porque é a mesma coisa se ele estivesse abrindo um livro. Quer dizer, nós no fundo estamos pedindo ao Padre Pio para ele interceptar qualquer coisa lá na nossa programação escolher algum no disco ali que está rodando ele escolhe um conselho e aquele conselho vai para você para o seu e-mail. É uma forma nova e moderna de fazer a abertura do livro da Sagrada Escritura da imitação de Cristo como fazer a Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é? Dona Maria Helena tenho pouco tempo sou filha protegida do Padre Pio já recebi milagres tão grandes. Olha só, hein? Ela olha o que ela vai contar aqui já tinha 20 anos que o meu esposo não se confessava ainda bem que eu não coloquei aqui o sobrenome da senhora que o meu esposo não se confessava na semana agora nessa semana eu e minha filha fomos nos confessar e eu pedi ao Padre Pio para tocar o coração dele assim que eu estava saindo para confessar ele disse olha, eu vou com vocês ela disse ah, essas horas eu fiquei sem palavras o milagre foi rápido demais ele foi fez uma boa confissão 20 anos não é uma maravilha isso? não é uma maravilha? bom eu queria lembrar vocês com essa eu termino por hoje pelo menos já passei de 40 minutos isso é um absurdo já deve ter mil protestos daqui a pouco vai ter gente aí com faixa dizendo ô daí tagarela tal bom aí não tem jeito eu sou mesmo bom então não esqueçam também que há alguns dias atrás vocês nós disponibilizamos o nosso canal eu vou disponibilizar de novo nesse aqui nesse vídeo o terço do Padre Pio o terço dos filhos protegidos do Padre Pio que é um e-book muito bonitinho que cabe no celular você pode ir virando as páginas e vai rezando o terço ter os mistérios meditados com palavras do Padre Pio de modo que ele dá uma nova luz para você meditar aquele mistério é uma coisa maravilhosa não esqueçam de fazer isso e não esqueçam de pensar seriamente na possibilidade de ajudar esse apostolado de fazer parte não é ajudar ajudar é quem dá alguma coisa assim não é quem doa mas porque sabe que doando ele faz parte ele faz parte aquele apostolado é dele também é assim que nós pedimos sempre para você se inscrever como Filhos Protegidos do Padre Pio vou me despedindo agora deixando vocês com a bênção com a Ave Maria que nós rezamos por todos os membros do canal do Youtube e do Facebook e com a bênção do Padre Pio na sua própria voz até a próxima pessoal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém 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 Dome-nos o risco é com o Espírito que a intercessão de São Pio de Petreuxina desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Acesse agora a Capelinha do Padre Pio Você saberá de tudo sobre a vida e obra de um dos mais milagrosos santos da Igreja Católica Este site foi desenvolvido para você que sempre quis estar mais próximo do Santo Padre Pio mas lhe faltavam as oportunidades Nele você poderá ler matérias e curiosidades sobre a vida do Santo e ter acesso a um belo acervo de vídeos raros que mostram um pouco da fantástica trajetória de São Pio de Petreuxina Você poderá também colocar seus pedidos nas missas semanais realizadas em honra ao Santo Padre Pio e até mesmo enviar uma carta ao famoso Correio do Padre Pio em San Giovanni Rotondo local em que também se encontra o corpo incorrupto deste venerável santo Para ter acesso a Capelinha do Padre Pio basta clicar no link que está próximo deste vídeo ou acessar protegidosdopadrepio.com.br barra Capelinha Entre agora na Capelinha e receba na sua vida todas as bênçãos de São Pio de Pietreuxina Capelinha do Padre Pio um verdadeiro presente graças reais para a sua vida A CIDADE NO BRASILE